Sim, estamos em Torres e daqui do Morro do Farol a gente consegue ver lá embaixo o Parque da Guarim. É o principal ponto turístico aqui da cidade de Torres, mas hoje eu vou tentar outra opção de passeio muito bacana. Então vem comigo. Não vai me agarrar porque eu só estou cansada. Por quê? Porque eu estou sempre cansada. Bem aqui mais perto. Não, muito bem. Aqui é um lugar muito bonito de conhecer. Com certeza é a primeira opção de passeio aqui em Torres. Mas hoje nós vamos além da Praia da Guarim. Daqui já dá para ver nosso destino, mas vamos chegando mais perto que dá para ver melhor. Todo meu parabéns. Olha a escada acima. Todas as vezes que eu vim aqui eu ficava me perguntando o que é essa parte da praia aqui que não tem prédio, não tem casa, não tem nada. Eu achava meio estranho um espaço assim. E aí ficava olhando esse morro aqui também e não sabia o que que era. E é esse o nosso destino de hoje. O Morro de Itapeva, na Praia de Itapeva. Todas essas dunas aqui, essa região, é o Parque Estadual de Itapeva, que nós vamos conhecer e vou mostrar para ti agora. A área do parque é aproximadamente mil hectares. Comparando só a faixa das dunas aqui, o Parque da Guarita fica pequeno. É uma imensidão de areia. O acesso ao parque é pelo RS 389, que é a estrada do mar, e dá em torno de uns 10 quilômetros da cidade de Torres até ali na entrada do parque. A entrada no parque é restrita, então o passeio só acontece por agendamento. Olá, eu falo aqui do Parque Estadual de Itapeva e venho convidar vocês juntamente com o seu imaginete para virem conhecer a nossa trilha do Morro de Itapeva, que fica localizada no município de Torres, na região de Itapeva. Entre em contato conosco aqui no endereço abaixo e vem fazer uma trilha. O passeio na trilha é acompanhado de guia, que vai explicando sobre a fauna, a flora e a história da região. É porque nessa trilha que a gente vai fazer na primeira parte, ela tem algumas caixas que eram de geranismo. Então esse lugar que a gente vai fazer, ele era uma entrada, era um lugar que era mais desmatado. E nessa visitação... A trilha é bem fácil, é bem tranquila de fazer, caminhar aqui nela. A parte mais alta do parque aqui, é aqui nessa casa, ó. O plano de uso público aqui do parque, ele prevê a instalação do mirante 360 graus aqui em cima. O mirante aqui em cima vai permitir uma visão de todo o parque. A área boa porque eu acho que não acho que não. Aham. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ok, agora vamos voltar lá no dia da trilha que nós estávamos aqui na saída da duna. No final da trilha descendo a duna já encontra a estrada principal do parque. A gente pegou a estrada e voltou lá para a sede. E não podia faltar a falta oficial com toda a galera que fez a trilha no dia. Gostaria de agradecer a toda a equipe do parque e a Leilane, nossa guia, que foi muito atenciosa. Para ver mais sobre o parque, acesse a página do Facebook ou do Instagram. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.